Todo meu sofrer está no teu mar Esquecer de tudo, tudo que eu amou Até hoje me fez sofrer Esquecer da vida que deixou ferida E que até hoje não se caprichou Te amar de novo Faz parte da vida, olha o coração Contra o seu sentido e tem razão Para o teu rosto, mas perto de mim Mas dá-me conta que eu sou seu namorado Para nós você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo fosse bem melhor Pior é te perder Para o teu rosto, meu Eu sou namorado, namorado, rapaz do seu rosto É tudo que eu posso querer E tudo que você temerá Pior é te perder Já quando eu não te falo, então eu desejo errar